Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, hoje sim, 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 sim Hoje finalmente é o grandioso dia que eu vou fazer um panetone Sim, gente, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse fazer um panetone Mas, né, tudo é a primeira vez E aqui está a minha primeira vez fazendo esse delicioso, grandioso, famoso Aliás, né, panetone, pra quem não sabe, é um pão que foi inventado por um homem chamado Tony Ele fazia um pão muito gostoso, diferente, né, que só ele fazia Então as pessoas falavam assim, vai lá buscar o pão do Tony Tipo assim, panetone, eu não sei como chegaram ao panetone, né, mas era pan do Tony É pan do Tony, acho que é pan em italiano, eles falam pan, né, panetone, panetone, enfim Foi assim que foi feito o panetone, né, o homem chamado Tony inventou um pão diferente que levou o nome dele Panetone, pan do Tony Enfim, aqui nesse vídeo, né, fazer o panetone e tal, não sei o que E eu tinha comprado, né, essa mistura para panetone Então, gente, essa massinha aqui, olha, mistura para panetone, como eu falei, né É difícil achar, eu vi vários comentários falando Dário, você me enganou, Dário, você me lubridiou Dário, você me fez de trouxa, acho que você fosse fazer um panetone do zero de verdade, né Eu fiquei muito chocado, muito tocante E eu falei, não, eu tenho que fazer um panetone do zero Eu não sou melhor que ninguém, eu tenho que ser igual a todo mundo Eu tenho que fazer o que todo mundo pode fazer, né E aqui eu não vou fazer essa massinha, eu não vou usar Eu vou fazer um panetone do zero Se caso acerte, se eu tenho experiência muito legal, muito divertida Eu vou usar essa massinha aqui, senão eu vou ter que guardar ela, né Mas enfim, gente, esse é o vídeo, vamos ao vídeo Então, gente, aqui eu tenho tudo que eu vou usar Primeiro aqui, olha, essência de baunilha 4 colheres de manteiga amolecida, tipo assim, ela tá derretida, mas não tá muito, muito derretida, sabe Ela tá amolecida 2 xícaras de farinha de trigo E aqui, olha, eu tenho meia colher de chá de fermento biológico seco Aqui eu tenho 3 colheres de água morna 3 colheres de leite morno 2 colheres e meia de açúcar 1 ovo e 2 gemas E por último, eu tenho aqui, ó, gente, frutas cristalizadas E ameixa também Não, ameixa não, isso aqui é uva passa E a gente começa essa receita assim Primeiro, a gente vai fazer a esponja Você pega o seu fermento em pó Coloca assim numa vasilhinha ou então numa tigela, recipiente Aí coloca 3 colheres de sopa aqui, olha, de trigo Aí você mistura aqui, ó, bem misturadinho Aí agora coloca as 3 colheres de água morna aqui dentro Coloca aqui, olha E só misturar Mistura Depois que você misturou assim, olha, você vai ter que colocar em um lugar bem abafado, sabe? Meio quente Por exemplo assim, no forno ou então no micro-ondas Pra que ele fermente melhor E você deixa lá por mais ou menos 20 minutos E aqui em outro recipiente a gente coloca todo o resto da massa Farinha de trigo E todo o açúcar Aí agora é só misturar Aí agora a gente vai adicionar aqui, olha, os ovos A essência de baunilha O leite morno A manteiga derretida E por último aqui, olha, a nossa esponja Olha só como ela fica Vamos colocar aqui a esponja Aí agora a gente é só mexer isso aqui, olha Vai mexer bem muito isso daqui Aí agora a gente adiciona aqui, olha As frutas cristalizadas Olha como tem bem muito E vamos só misturar Aí agora a gente pega aqui, olha, nossa forma Eu tenho essa aqui, essa forminha de panetone E a gente vai colocar metade da massa aqui dentro Vamos aqui colocar no outro Se bem que eu acho que isso aqui daria só pra um panetone, né? Mas enfim, vou tentar fazer dois Ai gente, olha, não vai dar não, olha Olha só, um vai ficar com muito pouco E o outro vai ficar com muito Então assim, acho que é melhor colocar tudo aqui dentro E fazer um panetone só Pronto, olha, um panetone só De 500 gramas Aí agora a gente pega isso aqui, olha Essa massa com panetone aqui dentro E vamos colocar ela pra descansar por 40 minutos Então a gente aqui está, olha Depois de 40 minutos descansando É assim que ficou ela Não cresceu muito, como eu já esperava, né? Porque eu não usei o fermento biológico fresco Eu usei o seco Então já era meio que esperado Ele não crescer muito Agora vou colocar no forno pra assar Por mais ou menos 30 minutos A cento de integral Então gente, olha Aqui está o meu panetone Que eu consegui fazer Sério, eu estou muito, muito chocado com o resultado Ele está bem bonito, olha Está durinho por fora E mole por dentro Ficou bem legal Mas enfim, vou deixar esfriar Pra depois eu cortar Pra ver se ficou gostoso Então aqui, gente, ele já esfriou Tipo assim, não esfriou, né? Ele está morno Vou fazer assim, olha Já que eu não consegui, tipo assim Fazer ele que ele sem Vou cortar aqui o papel E pronto Olha só como ficou Agora sim está parecendo o panetone de verdade Mas enfim, vou cortar e vou mostrar como ficou por dentro Aqui na mão Vamos cortar Cortando aqui também Gente, olha só Parece um panetone de verdade Tipo assim, aqui de mercado E por dentro, olha como ele é Parece um bolo Sério, gente, parece um bolo isso aqui Sério, gente, parece um bolo de panetone Mas enfim, gente Aqui está nosso panetone caseiro Sério, eu estou chocado com o sabor dele É muito diferente Tipo assim, é um sabor de panetone Só que a textura dele é textura de bolo Tipo, é muito estranho Sério, eu estou chocado Eu achei, né, que ele fosse ficar Tipo assim, como eu vi que não deu muito certo, né? Eu achei que ele fosse ficar totalmente um gosto estranho Mas não Fica um gosto de panetone mesmo Gente, é muito estranho isso aqui E olha só, ele tem a aparência de bolo Deixa eu botar barulho isso aqui Mas o sabor é igualzinho, sabe? Exatamente igual ao panetone normal Eu espero que vocês tenham gostado também Que vocês façam na sua casa Eu vou deixar aqui Eu não sei se eu vou deixar a receita aqui É, tá bom Eu vou deixar a receita aqui Mesmo não sendo uma receita muito recomendável, né? Eu vou deixar aqui mesmo Para os que vocês queiram fazer Vocês façam também na sua casa Então esse foi o vídeo Um beijo a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau